Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Faltam poucos dias para nós iniciarmos em Belém o Congresso Eucarístico Nacional 17º Congresso Eucarístico Nacional Existe um costume na igreja, muito bonito que vem desde o século XIX de fazer congressos nas várias dioceses e partes do mundo que colocam em relevo a doutrina da igreja a respeito da Eucaristia ajudando as pessoas a aprofundarem o seu conhecimento e a sua participação no mistério eucarístico de Cristo no início deste ano de 2016 realizou-se em Cebu, nas Filipinas um Congresso Eucarístico Internacional o Brasil já foi sede em 1955 de um Congresso Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro os congressos eucarísticos no Brasil começaram em Salvador o 6º Congresso Eucarístico Nacional aconteceu em Belém aqui na nossa terra em 1953 naquela ocasião a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB que havia sido criada no ano anterior de 1952 teve aqui a sua primeira Assembleia Dessa forma nós após o Congresso Eucarístico de 1953 sediamos a primeira Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Passaram-se os anos e a nossa Arquidiocese de Belém foi escolhida mais uma vez para sediar o agora 17º Congresso Eucarístico Nacional eu fui nomeado arcibispo de Belém e assim que nomeado fiquei sabendo que havia sido escolhida a nossa Arquidiocese como sede do Congresso Eucarístico Nacional 2010 aconteceu o Congresso Eucarístico Nacional em Brasília e ali eu recebi como que o encargo oficial de coordenar a preparação do Congresso Eucarístico Nacional em Belém desde 2010 estamos trabalhando é claro nos últimos anos com maior intensidade para realizar este 17º Congresso Eucarístico Nacional de vez em quando você fica sabendo que se realizam congressos de dentistas de médicos de professores como acontecem esses congressos reúnem-se num auditório e ali tem as palestras as oficinas trabalhos a respeito de vários assuntos e depois chegam a uma mensagem a uma conclusão a respeito do assunto debatido debatido naquele congresso o Congresso Eucarístico Nacional é diferente o centro do Congresso Eucarístico Nacional é a Eucaristia é a celebração da missa cada dia solene dentro do Congresso Eucarístico Nacional o Congresso Eucarístico Nacional ele visa exatamente colocar em relevo o mistério da Eucaristia e tudo isso para nós na Arquidiocese de Belém dentro das comemorações dos 400 anos do início da evangelização da Amazônia e de fundação da cidade de Belém como acontece o Congresso Eucarístico Nacional O Congresso Eucarístico Nacional vai se realizar de 15 até 21 de agosto deste ano de 2016 em nossa Arquidiocese ele tem uma dinâmica muito interessante no primeiro dia estaremos todos juntos no Mangueirão no segundo dia haverá atividades do Congresso digamos assim pequenos congressos em sete lugares diferentes na região Episcopal Menino Deus então para Ananindeua Marituba Benevides Santa Bárbara Mosqueiro haverá atividades no Centro de Cultura em Ananindeua então todas as pessoas dessa região Episcopal vão se dirigir para um tema o tema da criança Catequese Catequese Eucaristia é o tema desse dia de congresso na região Episcopal Menino Deus a região São João Batista que pega uma parte de Ananindeua e depois vai na direção da Augusto Montenegro como eixo e vai até Ecoracias as ilhas etc o tema é evangelização e Eucaristia a região São Vicente de Paulo terá como tema a caridade e a Eucaristia as atividades acontecerão no ginásio do Abacatão e na paróquia do Divino Espírito Santo ali próxima desse ginásio o dia inteirinho no dia 16 atividade sobre o tema da caridade e a Eucaristia o mistério do sofrimento a dor a enfermidade serão tocados de uma forma muito especial pela região Santa Cruz e ali atividades nas várias paróquias durante o dia inteiro palestras visitas aos hospitais confissão dos doentes o programa completo vocês podem encontrar desde já no site do CEN 2016 2016 .org .com .br da nossa é o nosso endereço oficial que você está vendo aí no seu vídeo mas o programa já foi impresso distribuído e será ainda multiplicado muitas vezes para as pessoas tomarem conhecimento quem quiser no dia 16 trabalhar e rezar o tema da família vai para a região santana as atividades que acontecerão na catedral que acontecerão na paróquia de Santo Antônio de Lisboa quem quiser refletir e rezar sobre o tema da juventude e a eucaristia vai se encontrar na região Santa Maria Gorete quem quiser refletir sobre o tema Maria Mulher Eucarística terá atividades na Basílica de Nazaré então no dia 16 de agosto nós teremos espalhado por todos os cantos núcleos do Congresso Eucarístico todo mundo pode participar voltando um pouco atrás no Mangueirão nós temos um limite de entradas no Mangueirão não por decisão nossa mas pelas forças de segurança de polícia militar corpo de bombeiros etc então as pessoas que se inscreveram previamente tem o seu acesso reservado no Mangueirão as paróquias receberão as pulseiras identificação para as pessoas que quiserem ir para a missa do primeiro dia quem quer ir à missa da primeira comunhão na quinta-feira ou da juventude ou à missa final solene no Mangueirão no dia da procissão eucarística dentro do estádio são quatro cores diferentes dessas pulseiras as pessoas que vão às quatro celebrações vão buscar na sua paróquia as quatro pulseiras para cada dia ela pode entrar uma pulseira ah e quem não conseguiu a inscrição antes ou não conseguiu entrar com essas pulseiras todas as pessoas poderão participar porque em torno do Mangueirão nós colocaremos telões e as pessoas poderão participar e também comungar nas santas missas que acontecerão ali no Mangueirão portanto todo mundo pode participar assim nós temos o primeiro dia todo mundo junto o segundo dia terça-feira espalhado para todo lado na quarta-feira nós temos às dez e meia a missa com os moradores de rua celebrada pelo representante do Papa no Congresso na Catedral a grande missa de manhã vai ser lá na Catedral e missas na parte da tarde nas igrejas ali próximas à Catedral ao cair da tarde chegará a procissão eucarística que virá de Manaus trazendo Jesus sacramentado e vai chegar ao final da tarde ali no portal da Amazônia benção eucarística solene aclamações depois apresentações musicais e um show com o Padre Reginaldo Manzotti na quarta-feira dia 17 todo mundo pode participar quinta-feira lá no hangar nós teremos o simpósio teológico são dois dias de estudos mesmo a respeito da Eucaristia as pessoas que se inscreveram é claro porque os auditórios não comportam todo mundo então quem se inscreveu para o simpósio poderá participar às dezenove às dezenove horas da quinta-feira no Mangueirão a missa com a primeira comunhão das crianças da Arquidiocese na sexta-feira às dezenove horas a missa no estádio com a juventude mas é claro não só os jovens participarão na parte da manhã de terça-feira para frente na terça-feira nós temos a missa com a vida religiosa e os colégios católicos presidida por Dom Orani na quarta-feira o cardeal Dom Odino Scheri celebra na catedral às oito horas com as pastorais e os movimentos na quinta-feira o seu núcio apostólico preside a missa com os padres os bispos e os diáconos na sexta-feira todas as dioceses da Amazônia na missa presidida por Dom Cláudio Humens representante do Papa no sábado de manhã na catedral a missa presidida pelo senhor cardeal de Aparecida Dom Raimundo Damasceno Assis de manhã tem sempre essas missas no sábado em todas as paróquias os padres e diáconos desculpe padres e bispos estarão disponíveis nas paróquias para a jornada da reconciliação é a manhã de penitência de confissões em todas as paróquias da arquidocência 17 horas lá no estádio do Mangueirão a missa solene do congresso presidida por Dom Cláudio Humens e depois a procissão eucarística dentro do estádio e logo em seguida a saída para as paróquias cada paróquia levará o Santíssimo Sacramento e uma noite de adoração de sábado para domingo do dia 20 para o dia 21 de manhã a missa em cada paróquia presidida pelos bispos do Brasil 15 horas a missa em frente à Basílica de Nazaré o conjunto arquitetônico de Nazaré e a missa se concluirá com a posição do triunfo eucarístico que vai até a frente da catedral do forte do presépio com a benção eucarística de encerramento deste grande evento Congresso Eucarístico Nacional todos nós somos convidados a participar tem lugar para todo mundo tem espaço para todos participarem nós arquidiocese de Belém somos anfitriões das pessoas que virão de todo o Pará da Amazônia toda e depois de outras partes do Brasil para participar deste grande evento que é o 17º Congresso Eucarístico Nacional querido irmão querida irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta respondendo a pergunta sobre o Congresso Eucarístico conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssimo irmão nós queremos responder a perguntas que nos foram enviadas e são perguntas a respeito do Congresso Eucarístico Nacional a primeira delas é de Sandra Siqueira de Belém os casais de segunda união como farão para participar da Eucaristia no Congresso Eucarístico os casais de segunda união já sabem qual é a sua forma de participação na Eucaristia mesmo quando não podem por circunstâncias da própria história receber a comunhão eucarística podem e devem estar presentes à Santa Missa como ensinava São João Paulo II devem participar da Santa Missa devem encaminhar os seus filhos para a igreja para a educação da fé e Deus conhece o coração de cada uma dessas pessoas mesmo não sendo possível receber a absolvição sacramental e receber a comunhão eucarística essas pessoas são sempre muito bem-vindas em nossas celebrações para rezar conosco e para pedir que nosso Senhor ilumine os caminhos a fim de que venham soluções que às vezes nem mesmo nós somos capazes de imaginar para a vida dessas pessoas Marcelo e Bentes de Belém no congresso haverá adoração ao Santíssimo 24 horas em que local nós temos a igreja das mercês que é o local da adoração eucarística durante o congresso continua a adoração eucarística lá na igreja das mercês nosso desejo era de já abrir como Santuário Arquidiocesano da adoração perpétua à igreja das mercês mas nós dependemos da restauração da igreja e como é patrimônio histórico isso ainda vai demorar porque dependemos de conseguir as verbas necessárias mas lá nós já temos adoração o dia inteiro nós temos adoração nas paróquias quase todas as paróquias nas quintas-feiras então durante o congresso eucarístico nós teremos vários momentos de adoração certamente não teremos as 24 horas de adoração também pelas circunstâncias que nós temos em nossas grandes cidades como é a Grande Belém mas todas as celebrações especialmente na terça-feira do congresso prevêem adoração eucarística para que as pessoas possam delas participar e temos as várias procissões eucarísticas que acontecerão durante aquela semana José Cardoso Gomes de Belém as cidades da região metropolitana de Belém como Ananindeu Amarituba Benevides terão atividades no congresso é claro José Cardoso se acompanhou a primeira parte do programa deve ter verificado que eu disse que nós temos para cada região episcopal e na região episcopal Menino Deus que compreende esta área citada na sua pergunta nós temos de forma muito especial na terça-feira um dia intenso de atividade sobre um assunto importantíssimo a criança a catequese e a eucaristia e os vários assuntos que serão tratados nas várias regiões pastorais mas todos nós somos convidados a estar nos vários locais onde acontecerá o congresso eucarístico nacional Carla Cristina Neves de Belém participo sempre da missa no rito extraordinário durante o congresso teremos esse tipo de celebração em quais ritos a igreja do Rosário terá todos os dias às oito horas da manhã todos os dias do congresso eucarístico a missa celebrada no rito extraordinário Dom Fernando Rifan ele está encarregado dessas celebrações todos os dias lá na igreja do Rosário na igreja da Trindade nós teremos celebrações em vários ritos rito melquita rito ucraniano e vários ritos rito armênio na igreja da Trindade todos os dias às nove horas da manhã de terça até sexta-feira e as pessoas que desejarem conhecer esses ritos orientais podem participar da santa missa ali Nelma Fagundes de Belém pede que eu explique o tema do congresso eucarístico nacional quando refletíamos sobre o tema do congresso e o seu lema Mons. Ocide teve uma grande inspiração e ele cunhou essa frase eucaristia e partilha na Amazônia missionária nós queremos que o congresso eucarístico ajude as pessoas que vivem como nós na Amazônia a entendermos que nós somos Amazônia missionária não só missionada não só receber coisas dos outros mas oferecer o nosso testemunho nosso espírito missionário durante muitos séculos muitas pessoas pensavam que do ponto de vista de igreja nós só tínhamos a receber e nós temos muito a oferecer para a igreja e para o mundo daí a escolha do lema do congresso eucarístico se o tema é eucaristia e partilha na Amazônia missionária nós temos o lema que é eles o reconheceram no partir do pão o texto base não sei se Nelma já teve acesso a ele ele está disponível pode ser procurado na nossa curia metropolitana o texto base ele faz uma peregrinação teológica nós vamos a Jerusalém vamos a Imaús vamos a Belém vamos a Nazaré entendendo o mistério da Eucaristia e também refletimos sobre Maria mulher eucarística portanto esses são os temas que nós desenvolveremos no Congresso Eucarístico Nacional de Belém Laurimar Barbosa de Belém como será a entrada das pessoas nas celebrações do Congresso tem que credenciar inscrever-se o site do Congresso www.100.com.br como você está vendo aí no seu vídeo é o site para a inscrição você pode se inscrever para o Congresso Eucarístico Nacional você receberá um kit com todas as coisas necessárias ali está o manual com as indicações dos locais ali está uma capa de chuva ali está tudo aquilo que você precisa para o Congresso Eucarístico Nacional a pessoa receberá esse kit tendo feito a inscrição para o Congresso Eucarístico Nacional e é muito importante que as pessoas desejem fazer essa inscrição com antecedência mas aí só quem fez a inscrição pode participar não por obrigação das forças de segurança nós temos que delimitar os espaços no estádio pensemos que nós temos mais de 180 bispos inscritos penso que teremos pelo menos 500 sacerdotes participando mais além de 200 diáconos participando então esses espaços todos terão que ser muito bem organizados pensemos que no dia da primeira comunhão são 1500 crianças multiplique isso aqui pelos pais que vão participar então nós temos um sistema a participação com as inscrições as pessoas inscritas terão espaço no estádio depois nas paróquias nós distribuiremos as pulseiras com cores para cada dia e através dessas pulseiras as pessoas terão acesso ao mangueirão e quem não conseguir essas pulseiras pode participar pode também como nós não temos autorização para colocar mais do que um número delimitado de pessoas no mangueirão as pessoas que não conseguirem entrar participarão acompanhando por telões que colocaremos ali no contorno do mangueirão e as pessoas participarão também com a comunhão etc quem vai comungar teremos os ministros os diáconos que levarão a sagrada comunhão para quem não conseguir entrar por esse motivo portanto todos se previnam entre em contato com a sua paróquia quem pudesse inscrever inscreva-se se não você entra em contato com a sua paróquia para que a paróquia através dos vigários episcopais tenha essas pulseiras de várias cores uma pulseira de plástico identificada própria para entrar cada dia no mangueirão e no portal da Amazônia na quarta-feira dia 17 todo mundo pode participar não tem nenhum limite de participação e a missa no último dia no sem no campo desculpem na frente da basílica e a procissão todo mundo pode participar é claro que essa participação será aberta para todos nós até chegar a benção eucarística de encerramento do congresso dessa forma todos podem entrar e participar de alguma forma do congresso eucarístico nacional pergunta de Benedita do Carmo de Belém as maiores cerimônias acontecerão na catedral teremos missa campal penso que as explicações que dei anteriormente podem fazer-nos entender isso teremos quatro grandes celebrações no mangueirão segunda quinta sexta sábado final da tarde mangueirão quatro dias segunda quinta sexta sábado todos os dias de manhã a partir das oito horas haverá missa na catedral um dia com os colégios católicos a vida religiosa outro dia com as pastorais dos movimentos outro dia com os ministros ordenados outro dia com as dioceses da amazônia outro dia para a jornada da penitência todo dia na catedral de manhã teremos missas o rito extraordinário na igreja do rosário missas em diversos ritos nós teremos na igreja da trindade a partir da igreja São Judas Tadeu as comunidades novas e também a renovação carismática católica de toda a amazônia fará um trabalho missionário de evangelização em toda a região ribeirinha da nossa arquidiocese de Belém e assim por diante multiplicam-se as várias atividades os vários eventos durante o congresso eucarístico nacional teremos sim missa campal no sábado desculpe no domingo no encerramento do congresso nas regiões pastorais vários dias terão missa campal ou missa em ginásios então nós temos um congresso de jeito aqui todo mundo pode participar eu peço que você entre em contato com as suas paróquias porque as paróquias também para facilitar organizarão ônibus especiais para levar as pessoas especialmente para o mangueirão observa também que no hangar centro de convenções nós teremos a partir de quarta-feira uma série de workshops de oficinas organizadas por vários grupos da arquidiocese em vários pontos a pessoa quer refletir sobre um assunto tem lá tem a feira católica uma área de alimentação e uma área de adquisição de objetos e livros etc tudo isso está à disposição temos uma feira também de uma exposição de vestes sacras que vai acontecer também durante aqueles dias portanto é uma semana intensíssima para todos nós ninguém vai ficar parado dentro de casa todo mundo é convidado a participar dessa sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Amém